Se eu te correr lá no meu cafopo Não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se dançar Bora, 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 bora Bora se fregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralo rolar E não é, não é Vou deixar minha maca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cá, bruxa, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te correr lá no meu barraco Você vai ficar louca Louca de prazer O coro vai comer